Uma receita da vovó, o tradicional plescele, um biscoito judaico muito gostoso. Eu escolhi essa receita, que é uma receita do lado paterno, da família paterna da minha avó Cirla, que veio da Polônia. E é muito saboroso, é algo que a gente comia no lanche, quando ia visitar ela em casa, sempre tinha aquele cheiro de plescele saindo. Então eu quis honrar agora a parte paterna, porque eu sou muito mais ligada na comida Sephardi, e agora eu estou entrando dentro da comida Schenazi para poder trazer o lado paterno de volta. Lápis e papel na mão, e vamos aos ingredientes, né Frida? Vamos lá. Para colocar em cima do plescele, cebola picada, temperada com sal e pimenta. Amotaram direitinho? Vamos ao preparo. Vamos. Vamos. O leite pode deixar ele crescer, ele vai crescer pouco, ele vai crescer mais depois dentro da massa. Açúcar, sal, só a gema do ovo, óleo, leite. O leite pode usar leite ou usar água, tanto faz. Eu gosto de usar leite, porque eu acho que ele fica mais macio ainda. E a farinha, que eu vou pedir ajuda aqui ao meu amigo, para a gente ir peneirando aos poucos, porque quando a gente peneira a farinha... Essa é a farinha de trigo. É farinha de trigo. Vai peneirando assim. Quando você peneira, ela fica mais solta e a massa fica muito mais macia do que se você jogar a farinha direto dentro da receita. E depois, quando a gente for para a bancada, eu vou mostrar como é que a gente vai chegando no ponto, quando é que a gente sabe que a massa está no ponto certo. E quando ela estiver soltando da vasilha, ó, como está aqui, a gente passa ela para a bancada para terminar na bancada. Ela está no ponto certo, não vai nem precisar mais de farinha. Vendo que ela está solta, ela não está grudando na mão. Aí, qual é o segundo passo? Você vai pegar essa massa, pode ser um rolo pequeno, pode ser um rolo maior, pode ser uma garrafa, no caso de você não ter o rolo. E você vai abrir a massa sem deixar muito fina. Num tabuleiro untado, ou para quem tiver esse plástico que evita você ter que untar, Você corta, coloca no tabuleiro. Tem uma cebola bem picada, com azeite, sal e um pouquinho de pimenta. Eu agora pego o pletzale, eu afundo ele um pouquinho no meio com o dedo, só um pouco, Para ele não ficar muito, só para ter o lugar onde eu vou colocar a cebola. Venho com a clara, lembra que a gente usou a gema e não a clara? A clara não é desperdiçada, ela é usada agora aqui. Dá uma pincelada, porque isso vai ajudar não só no forno a assar, mas também a cebola e o gergelim Não ficarem tão soltos em cima do pletzale. Uma meia de uma colher, em cima de cada pletzale. Gergelim negro, salpica em cima de cada. E foi, está pronto para entrar no forno. Forno pré-aquecido, é uns 200, 220, porque ele é rápido. 10 a 15 minutos. 15 minutos depois? Já está pronto. Vamos saborear? Bora. Para finalizar, só para dar um charme a mais ao nosso pletzale, um azeite de oliva, pincela em cima. E com o sal grosso que vem no moedor, molhe um pouquinho cada um, está pronto para ser saboreado. Vamos lá. Está crocante, está salgadinho, fácil de fazer, gente. Eu aprendi, vocês vão aprender também. Muito obrigado, Frida, pela sua participação no programa, pela segunda vez. Sempre honrosa e um cordial xalão.